Hoje eu venho à tribuna tratar aqui alguns assuntos com relato ao meu Estado, mas, antes disso, eu quero ser solidário, ficar solidário às famílias daqueles três conselheiros titulares que aconteceu daquela chacina que houve hoje, houve lá em Pernambuco, os conselheiros tutelares. E, em nome, senhor presidente... Senador, me permite? Pois não. É exatamente sobre esse assunto. Nós estaremos na Comissão de Direitos Humanos. Nosso nome foi indicado, entendo que estarei na presidência, quero já, de pronto, dizer a V. Exª, que é nossa intenção, fazer uma audiência pública para discutir essa questão dos conselhos tutelares, mas dando toda a solidariedade aos conselhos e, na verdade, também condenando de forma muito firme aqui no Senado da República, sob a sua liderança, que é o seu Estado, o que aconteceu lá em relação a esses conselheiros. Esse episódio, lamentável. Então, em nome da Associação dos Conselheiros de Roraima, da pessoa de Wilson, a gente fica solidário àqueles três conselheiros que, lamentavelmente, no exercício de sua função, perderam, tiveram as suas vidas cesseadas, juntamente com a avó da criança. Então, a gente espera que as providências sejam tomadas pelo governo de Pernambuco e que essas pessoas, as prefeituras... Eu queria fazer um apelo aqui, que, lamentavelmente, isso sirva de exemplo para que as prefeituras não deixem esses conselheiros tão desamparados. E os juízes, ao tomar uma decisão, ao encaminhar, ao designar uma missão dessa ordem, não o coloque a vida desses conselheiros tão em risco como aconteceu dessa vez. Não tiveram nenhuma guarda da polícia, se deslocaram tão longe, duzentos e poucos quilômetros ali da capital de Pernambuco, em porções, deveria ter sido melhor acompanhada. Então, lamentamos profundamente. E, presidente, senador Paim, nós vamos naturalmente trabalhar para dar a essas pessoas a tranquilidade de um serviço bem feito para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, senador Paim, eu quero também aqui cobrar do Ministério do Planejamento que seja montada o mais rápido possível a composição dos membros dos membros de uma comissão que foi designada pelo Decreto 8.365-14, que faz a migração dos ex-servidores dos territórios do Amapá, Roraima e Rondônia para o quadro da Federação. Já se passam aí 270 e poucos dias, dos 180 dias que foi determinado, e até então essa comissão não foi ainda composta como determina o decreto. Isso coloca as associações desses servidores em estado de alerta, como aqui, por exemplo, nós recebemos de Roraima, de Rondônia e do Amapá, na pessoa do José Américo Cordeiro Alves, um manifesto que são dos policiais, ex-policiais servidores da polícia, daqueles estados, que pede a imediata providência. E fica aqui o nosso apelo ao Ministério do Planejamento que obedeça o decreto, a determinação presidencial para imediatamente começar a colher esse material para a gente ver quem é que realmente tem direito ou não tem. Porque é isso aí, senhor presidente. Foi muito usado no meu estado, até com uma ferramenta, instrumento de conquista de votos. E aquele povo criou uma grande expectativa. Na verdade, quando o decreto saiu para disciplinar, houve uma redução substancial daqueles que eram oferecidos direitos, mas que hoje, vamos colocar pelo menos em prática essa condução. Senhor presidente, também tem outro fato que me traz aqui essa tribuna. é com relação à PEC 215. Essa PEC está ali na Câmara Federal, foi arquivada, estão tentando desarquivá-la. Na verdade, senhor presidente, essa PEC, e aqui vai novamente para um ponto importante, ela quer transferir do Executivo para o Legislativo o direito de determinar as áreas indígenas que serão ou não demarcadas. Então, senhor presidente, é tirar de um povo sofrido, que há mais de 500 anos sofre nesse país, que são as comunidades indígenas, que a Constituição de 88 deu a eles um direito de reconhecimento de suas terras para tentar transferir para o Congresso Nacional essas autorizações. Ora, senhor presidente, é desigual. É desigual. Nós sabemos que aqui, quantos verdadeiramente estão aqui representados pelas comunidades indígenas? Então, essa é tirar deles um direito... Eu concordo integralmente com o senhor presidente e vou acompanhar e vou votar sob a sua orientação. Muito obrigado. É um direito, senhor presidente, que antecede a nossa Constituição. Então, hoje, tentar mexer nisso é, naturalmente, rasgar uma lei maior e ferir de morte um direito conquistado a duras penas. A duras penas. Porque, ao conquistar esse direito das terras, exploração das terras, é, no mínimo, o que o Brasil reconhece a um povo que já foi e que nasceu, naturalmente, dono dessas terras. E hoje, dizer que as comunidades indígenas impedem o progresso, impedem o desenvolvimento... E olha que eu estou falando do Estado que tem a maior área demarcada. É, naturalmente, uma falácia. O que está faltando é incluí-los no setor produtivo. E essa é a vontade. Nesse final de semana, ao estar no meu Estado, eu recebi vários, várias lideranças indígenas, várias comunidades, várias associações, e todas elas nos pedindo a participação efetiva no setor produtivo. Né? querendo ter a sua pecuária, a sua agricultura. Pois não, senador? É com muita honra. Senador Teomário, me permita, primeiramente, nossas boas-vindas, mais uma vez, à Vossa Excelência. Muito obrigado. Tenho orgulho de estar aqui nesse congresso com a Vossa Excelência. E ao ouvir Vossa Excelência, encontro identidade e vejo que, para muitas causas em comum, encontramos companheirismo. Encontrei um companheiro. Uma delas é a que Vossa Excelência aqui traz, que é em relação à PEC 215. É a descrição de Vossa Excelência, e assim, estarei junto com Vossa Excelência nessa trincheira aqui no Senado, e reforçando também nossos companheiros lá na Câmara, porque que tem travado a batalha de outurna contra a bancada ruralista, que todo dia quer colocar na pauta essa PEC 215. Nosso Estado, senador, meu querido senador Teomário, que já me identifico, me identifico com vossas posições, são Estados irmãos. Amapá e Roraima foram elevados, eram territórios federais, foram elevados à condição de Estado na mesma data, 5 de outubro de 1988, com a Constituição, e temos, nos nossos povos indígenas, tanto do Amapá quanto de Roraima, o retrato em nossa identidade. Por isso, eu não poderia esperar a posição de um senador de Roraima. Eu, assim, ansiava, e fico muito feliz, em ver a posição de um senador de Roraima, tão firme em defesa das populações, dos povos originários, daquele Estado irmão do nosso. Sei que esta PEC é o maior retrocesso, é a porta aberta para um novo genocídio contra os povos indígenas. E fico feliz para, junto com o senhor, nós podermos dizer aqui que ela não passará. Parabéns, senador. Obrigado, senador. Eu sempre, antes de estar aqui nessa casa, sempre acompanhei o seu trabalho, o seu posicionamento, e fico orgulhoso de ver um parlamentar ali do Norte, do Macapá, de Estado pobre como o nosso, mas com uma voz muito firme, muito determinada nas suas proposições, e, sem nenhuma dúvida, abraçando a causa daqueles mais humildes, dos excluídos. E essa casa, hoje, eu fico acalentado em ver aqui, nós estamos ali com o... mudou o nosso presidente, uma roupainha, uma das pessoas também que tem muita essa preocupação. e isso, então, me traz à tribuna e eu quero aqui, naturalmente, contar com o apoio de V. Exª, que já se propôs e já vinha fazendo isso, com os demais também senadores. Sem nenhuma dúvida, nós vamos dialogar com a bancada ruralista e mostrar que, em nenhum momento, os nossos irmãos indígenas estão para travar o desenvolvimento do país ou prejudicar qualquer segmento. Mas que é assim, como ser humano que são, como pessoas que são os primeiros habitantes desse país, tenham o seu direito mantido, preservado, que a Constituição de 88 assim o fez. Então, no meu Estado, a questão indígena é uma questão superada em alguns pontos e é necessário. E pacificado, é importante que a gente busque, sim, incluí-lo, mudar, mudar. hoje, por exemplo, a FUNAI, ela precisa mudar o seu foco. Ela tem que acabar com a política indigenista da exclusão e colocá-lo na inclusão. Porque hoje nós temos indígenas, professores, militares, advogados, médicos, pessoas extremamente preparadas. Inclusive, no meu Estado, a Secretaria do Índio, que foi criada por então governadora, governadora que está aí agora, na vez que a Candoneu era governador, pela primeira vez ela é totalmente administrada por indígenas. Lá nós temos advogados, agrônomos, nós temos administradores, contabilistas, economistas, conduzindo aquela Secretaria, que vai, naturalmente, de encontro à necessidade do nosso povo do Estado de Roraima e também em comum com todos os povos indígenas do Brasil. Mas, senhor presidente, na reta final da minha fala, eu quero aqui também agradecer ao ministro Pepe Vargas, que nos deu o apoio, tivemos lá ontem com ele, tivemos hoje também na presidência da Eletronorte, tratando da questão da linha de Itucuruí. Ela está travada, já sem nenhuma dúvida, já percorremos, foi ao Ministério das Minas e Energias, fomos à Eletronorte, hoje, numa reunião com o presidente da Eletronorte, tivemos com o ministro das Relações Institucionais e não há nenhuma dúvida do que está travado o andamento dessa linha de Itucuruí, que é tão importante para a situação energética do meu Estado, na FUNAI. Algumas condicionantes foram ali colocadas, da FUNAI, no primeiro momento, acordou, aprovou, depois colocou outras condicionantes. Então, amanhã, nós vamos estar conversando com o presidente da FUNAI e buscar o entendimento para destravar o andamento importante para o Estado de Roraima. Hoje, a região sul do Estado de Roraima, ela está sofrida, Caroebe, Baliza, São Luís, Caracaraí, todas tendo apagões, falta de uma energia consistente, é uma região rica, uma região de prosperidade, de um povo trabalhador, de um povo que quer desenvolver aquele Estado, precisamos botar ali, naquela região, a bacia leiteira, precisamos aparelhar as pessoas, precisamos dar segurança nas terras, precisamos financiar, agora é preciso você ter uma energia sólida, consistente, para dar ao povo de Roraima a garantia da produção. Roraima grita por esse socorro, ela precisa ter uma energia bem consolidada, hoje nós temos uma energia que vem da Venezuela, um país que está em conflito, um país que passa por uma crise, nós podemos, de uma hora para outra, ficar totalmente sem a proteção, sem a energia necessária para o nosso Estado. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, essa era a nossa fala para hoje e queremos agradecer e também parabenizar ali ao povo de Roraima, as comunidades que estão em busca de um novo caminho, um novo norte e uma oportunidade ao sol. Muito obrigado. Obrigado.